E você falou que eram dois treinadores, é três. É três, é três. É que ele não tá aqui, né? É três. Eu falei, tanto é que eu fiz uma chamada na semana, eu falei, vão tá três nomes de peso, mano. Fica ligado, não vou dar spoiler e tal. Mas o Tom deu W.O. aqui. É, não tem bicho, né, Tom? Entendi. Te conheço, Tom. Eu vou falar pra você chegar aqui, ele ia comer tudo esse amendoim, toda essa bala. Ia querer o boné. Ia querer o boné, Tiago. E depois ele fala, mano, não dá pra levar nada embora, não. Não tem alguma coisinha, não. Aquele ali é conheço, viu, mano? Eu vou contar uma resenha aqui, Tiago. Você tem que ver esses caras no vestiário do Capim, mano. Ele e o Juninho. A gente tenta fazer uma recepção legal, né, porque a parte financeira do Capim hoje aqui, a gente não tem vergonha, não tem problema em nenhum falar isso, porque o que a gente trata lá, a gente cumpre, né, mano? Então a gente tenta agradar de outras formas, né, Tiago? Pô, a gente tenta fazer um boné, tenta fazer um kit, tenta fazer alguma coisa legal pro atleta. Porque é merecedor, né, mano? E, pô, é mó gratificante ver os caras que a gente sempre sonhou, né? Que a gente nunca pensou que ia chegar próximo, entendeu, Tiago? Eu nunca sonhei com um momento desse aqui, cara. Da hora. E ver os caras lá, né, igual, pô, o Denis, Jeremias, o Gustavo, que é o ídolo máximo lá, Cleitinho, Dô, né, pô, os caras que já foram lá, só jogador fera de alto nível, né? Eu sempre falei pro Juninho, sempre foi um sonho trazer o Magrão, o Max, né, meu, trazer esses caras no Capim. E quando os caras vão, a gente quer agradar de uma outra forma, porque financeiramente a gente não tem as condições que outras agremiações aí tem hoje na Varza, né? Como a gente sabe que hoje a Varza leva o nome de Varza só por uma nostalgia. É só pra não perder a tradição mesmo, né? Só pra, porque é extremamente profissional. E esses caras, então, a gente leva uma coisa legal. Ô, o Tom e o Juninho, cara, os caras brigam pra levar o bolo embora, mano. É mó resenha da hora, os caras guardam o bolo. Ô, Tiago, o Tom não dá, ele quer levar o bolo embora. Ele quer levar a roupa embora. Levar a roupa embora. Ele quer, eu falei, o Tom, mas você quer levar o café, tudo o Tom não dá, velho. Se bater final, chega o fardamento da final. Certo. Normalmente hoje é na semi, né, você já ganha o fardamento. E normalmente o fardamento tá com o Juninho ou tá com o Tom? Se tiver com o Tom e bater semifinal, aquele fardamento que você veio usando, eu falo, não, Tom, traz o fardamento que eu vou levar lá pra sede. Tiago, ele pega o fardamento, ele rifa o fardamento todinho. É verdade. É sério, irmão. Eu conheço o Tom, pô, eu sei. Ele vai rifando, dá 1 a 27, até a do capítulo, ele rifa todas. Todas. Ô, Tiago, agora é na final da Macaco Louco, nós somos campeões, né? Aí eu falei pra ele, eu vou dar uma camisa dessa pra mim guardar. Peguei a minha e dei pro filho do Dinho, pro Gustavo. Falei, dá uma camisa dessa aí pra mim guardar. Ele falou, não, 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 isso aqui já tá tudo programado, a rifa da semana inteira. Ô, ele levou metade da roupa embora e rifou tudo. E ele rifa, Tiago, ele rifa. O Tom é malandro, irmão. Que cara vagabundo, cara.